Fala meu querido, bicho é bom mesmo hein, chegando aqui pra iniciar mais um vídeo do canal Washington Vlogs 093 E é isso mesmo galerinha, rua Mira, assina com a Honda e será companheiro de Marco Marquez em 2023 e 2024 Então pessoal, você curta esse tipo de vídeo aí, informações, MotoGP, acelero, moto forte Se inscreva no canal, deixa o likezão, pra gente seguir crescendo cada vez mais, beleza pessoal? Então, bora pro vídeo Bom pessoal, a Repsol Honda Team aí do MotoGP anunciou aí nessa terça-feira a contratação do espanhol Juan Mir Estava procurando de equipe aí pra próxima temporada Porque a Suzuki, né, vai sair aí da classe rainha de moto velocidade aí a partir da próxima temporada, beleza? Juan Mir aí que foi campeão, né, em 2020 pela Suzuki E da Moto3 também, em 2017, ele tem 12 vitórias e 33 pódios na elite aí do MotoGP Grande piloto aí Além aí do Juan Mir, né, seu companheiro da Suzuki ali, também espanhol Alex Rins Já foi confirmado aí na equipe satélite da Honda, a LCR Honda Castrol Juan Mir aí falou algumas palavras aí Abre aspas Estou muito animado para anunciar oficialmente que vou me juntar à Repsol Honda Team no próximo ano Obrigado a HRC por confiar em mim E me dar a oportunidade aí de defender essas cores históricas Cheia de histórias e títulos mundiais E aí pessoal, o que achou da contratação aí da Honda? Deixe sua opinião aí nos comentários E vamos ver aí, né, como vai ser aí o ano que vem, beleza? Deixa o likezão, se inscreva aí pra gente seguir cada vez Crescendo mais e trazendo mais vídeos top aí pra vocês E aí E aí